Dadadins, vem cá meu, o negócio aqui é legal, são três endereços, a grande parte do que você vê aqui é a fabricação própria, certo Pingo? Certo. Você quer a famosa Pingo, mas simpatia, o preço aqui é bom. Você tem amigo secreto? Tem. Aproveite. Uns 98 amigos secretos, vamos mostrar. Vamos começar aqui, calça de 10 reais Pingo, escolhe uma e me mostra. 10 reais, aqui ó, tudo 10 reais. Masculino e feminino, né? Masculino e feminino e sexo, tudo. 10 reais, gente. Só 10 reais. 10 reais, dá pra levar um monte, quer ver? Agora vamos passar pra cá. Muda tudo 10 reais. Essa aqui também? Tudo, tudo. Então ó, 10 reais também, bermuda, certo? É masculino e feminino ou só feminina? Masculino e feminino. 10 reais. Pega aqui, o que que tem? Salopete? 10 também, salopete. 10 reais também. Olha que gracinha. Ó, tá? 10 reais, 10 reais. Agora mini saia, aqui você tem, mini saia. De quanto? 15? Mini saia, saia, chove. Olha essa saia, chove, que gracinha. De quanto que tá? Tudo 10 reais. 10 reais? E aqui ó, mini saia com botão? Aí 15. 15 reais, tá? Mas ó, várias cores. Tem um montão de cores aqui. Não quero atrapalar o pessoal vendendo, vamos passar pra esse lado aqui. 18 reais, Pingo. 18, todas essas, tudo bonitinha, bonitinha. Essa aqui, 18? Vamos mostrar uma, olha. 18 reais, tá? Com botões. Bacana, né? E pra terminar, essa daqui ó, quanto? Essa daqui, 24 reais. 24 reais, tanto esse modelo? Todas. Vamos ver. 24 reais. Gostaram? Se você quiser revender, tem condições especiais, você pode pagar 30, 45, 60. E ó, vou falar os endereços, abre inclusive aos domingos. Isso, abre. Né? Roquilho Lisboa 355 Tatuapé e também no Shopping D e Shopping. Arikanduva. O telefone pra qualquer dúvida, 296-87-58. Preço é bom, tá? Tem muita coisa. Se eu fosse fosse, eu não perderia.